Em quase todos os pontos, os problemas filosóficos são novamente formulados tal como dois mil anos atrás. Como pode algo se originar do seu oposto, por exemplo, o racional do irracional, o sensível do morto, o lógico do ilógico, a contemplação desinteressada do desejo comissoso, a vida para o próximo do egoísmo, a verdade dos erros? Minha formação é em Filosofia e eu tenho mestrado na mesma área. Sou professor conteudista e professor formador no curso de Filosofia e Teologia da Unicesumar. Tenho vários artigos científicos publicados e alguns livros. Sou Victor Hugo Mazia, deficiente visual. O Victor, na escola, ele tinha, assim, ele era interessado nos estudos, ele era detalhista, assim, aí ele prestou vestibular para Filosofia porque o Victor gostava de ler. Eu fui para a Espanha, né, trabalhar, meu marido já estava lá, ele falou, Ju, senta, eu preciso conversar com você. Aí eu sentei e aí ele falou, o Jefferson ligou, que é meu irmão, e falou que o Victor sofreu um acidente. Mas não sabíamos a questão da visão ainda, e o Ismael foi o primeiro que percebeu essa questão, que começou a questionar os médicos a respeito. E os médicos falaram que tinha que aguardar porque, como estava inchado, quebrou a face, quebrou o crânio, ia ter que fazer cirurgia, ia passar por cirurgia. Não tinha como eles fazerem nenhum exame para saber como estava. Para mim, ainda não foi assim, um não vai voltar a enxergar. Se sim ou se não, precisávamos lutar pelo significado para ele, de vida. E aí, para ele, era eu estudar. Então, eu digitava para ele, né, então ele ia falando e eu ia digitando. E eu lia os livros que ele precisava, e aí ele dizia, anota tal coisa, vai anotando tal e tal coisa, e eu ia digitando para ele. Mas aí, ele já foi treinando. Aí, ele pegou uma agilidade incrível no teclado, aí eu já não precisava mais digitar. Mãe, você é meu olho direito, o meu clarão, e você abriu mão dos seus sonhos para realizar os meus. Por isso, eu, junto com o Unicesumar, gostaria muito que você pudesse retomar e construir, reconstruir os seus sonhos. Os seus sonhos. Juliana, este presente do Vítor e da Unicesumar é uma forma de reconhecimento pela mãe e pela mulher que você é. A partir de hoje, queremos te ajudar a realizar o seu sonho e de se formar. Por isso, oferecemos uma bolsa de estudos integral em qualquer curso de graduação da EAD, onde está o marco? E estamos te esperando. Te amo, mãe. Te amo mesmo. Esses dias, ele falou assim, mãe, o que nós vamos fazer hoje? Eu falei, filho, vamos viver a vida. Vamos viver a vida, que é o que temos para hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.